Fala galera, novamente aqui no canal vou fazer outro react, vamos ver se esse bicho aqui fica ligado até eu acabar esse vídeo aqui Vamos ver, vamos ver React é o canal do VMZ, marionese versão ao curso, que o VMZ não é o curso cara, assim é um dos caras melhor da cena geek Que pra mim o VMZ é um dos melhores nessa parada de versão ao curso Que primeiro link na descrição é o meu canal de música, vai lá, confere, se inscreve lá também Se inscreve lá e confere minhas músicas e me segue no Instagram pra ser aqui na tela, tá bom? Então, vamos lá, marionetes, já VMZ fica melhor com headphone, letra na descrição Sozinha, sem família e ninguém que me amou, palavras e mentiras vazias me acabaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou, palavras e mentiras vazias me acabaram Papai e mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco, no frio não existe abraço, na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto, isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar, eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar O de esse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazio que nem marionetes Então por isso eu vou cantar Sentimento Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de vingança É brincadeira de uma criança que não passa de... É brincadeira de uma criança que não passa de vingança Brincadeira de uma criança que não passa de... Pequeninhos a brincar primeiro Esses só os humanos não enxergam seus erros Igual bonequinhos Quem que é verdadeiro eu não sei Ah, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos me coronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos me coronaram Yeah Cara, assim, o violão Naquelas batidas, naquela marcação E a voz de MC, cara É incrível O pau cuxo, cara O cara manda bem demais, cara E composição também O menino é... Meu Deus Meu Deus O rapaz é sensacional Sensacional Então é isso aí Link dos vídeos na descrição Link dos vídeos que... É porque tem o meu canal de rap Meu canal de música Por isso o link dos vídeos na descrição É o meu link do meu som E o depois do meu vai ter o do VMZ Mas eu preferi que você fosse conferir o meu Tá bom? Então vai lá Comitêra e se inscreve lá E... E segue o meu Instagram Aparece o link na tela Até o próximo react E se inscreve no canal